E aí galerinha, eu me chamo o Jorge Curioso, o que que é isso? O que que é aquilo? O que que é aquilo lá? Eu sou o irmão do Pedro Curioso, como é que vocês estão aí galerinha? Aqui é muito legal, eu tenho que ter cuidado aqui galerinha, com essa planta aqui, toma safadinha, para ganhar elas, o que que é isso aí? O que que é aquilo aí? Sou o Jorge Curioso, toma safadinha, para de brincar comigo, eu sou um cara, eu sou um cara muito curioso, Por isso que o meu nome é Jorge Curioso, eu gosto de, o que que é isso? O que que é aquilo? O que que é aquilo lá? Nossa, minha esposa, né, o nome dela é Maria Anja, ela faz uma sopa de cérebro de macaco, que é uma delícia galerinha, nossa! Vocês precisam experimentar, a sopinha que a minha esposa faz para mãe de cérebro de macaco, que é uma safadinha, que que é isso, hein? O que que é isso, menino? O que que é aquilo, hein? O que que é isso, menino? O que que é aquilo? Vamos que vamos galerinha, aqui é o Hotel Transilvânia, vamos vir aqui, toma safadinha, toma safadinha, o que que é isso? O que que é aquilo? O que que é aquilo lá? Mais moedinha, toma safadinha, toma safadinha, toma safadinha, o que que é isso? O que que é aquilo, hein? Essa planta safadinha, que é, aqui é o Jorge Curioso, toma safadinha, vai lá em cima do seu vento, que é, se você estiver gostando aí, dá um like, inscreve no canal do Bombeiro Game, que que é isso? O que que é aquilo? O que que é aquilo? O que que é aquilo ali, galerinha? Uhul, 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 uhul tá aí, se você gostou dá um like, inscreva no canal um abraço aí, seu amigo Bombeiro Games, tchau, tchau e aí, galerinha você que está assistindo esse vídeo no canal do Bombeiro Games aqui é o Pedro Curioso irmão do Jorge Curioso vou te mostrar minha arminha o meu arrotinho acido nossa, esse arroto é terrível ele é terrível, galerinha tenho que fazer uma academiazinha porque eu estou tão gordinho olha minha pancinha, olha minha pancinha ontem eu comei tanta pizza tanta pizza na casa do do Jorge Curioso o que é isso, o que é aquilo, ele fala assim nós somos da família Jorge Curioso Pedro Curioso e Jorgete Curiosa somos da família Curiosa esse meu arrotinho aqui, ó é infalível, galerinha pegar esse safadinho aqui, ó ó esse outrozinho aqui, ó vem cá, vem é irresistível o meu arrotinho vocês precisam sentir o serinho desse arrotinho, ó ó, nossa nossa, nem eu aguento pegar esse carinha aqui, ó toma safadinho, ó pode ser que eu também morre com o meu arroto nossa, tem mais aqui em cima apagar isso aqui, ó ó, ó, ó eles morrem na hora nossa, é muito fedido meu arrotinho, galerinha ó eu sou o Pedro Curioso o cara mais divertido desse castelo vou pular na cabeça dele, ó nossa tá bravo esse arrotinho meu, hein aqui esse castelo é perigoso, galerinha tem muito aqui, ó, ó cheio de armadilha, ó tem que ter cuidado o que essas plantas carnívoras estão fazendo aqui mas eu sei o que eu vou fazer com elas eu vou dar um arrotinho nelas, ó as morreram e essa baratinha toma safadinha meu arrotinho eu tô tão feliz hoje, ó eu tô tão feliz comigo, ó eu tô sauditante nossa pega outra baratinha toma com o meu bafinho pega esse carinha lá em cima, ó bafinho bafinho olha o meu bafinho o cara até gritou, galerinha eu acho que eu vou ganhar, hein eu acho que eu vou ganhar, hein se você tá gostando dá um like inscreva-se no canal aí do Bombeiro Gamer ele é gente boa pra caramba, hein eu ganhei, galerinha eu ganhei Pedro Curioso tá aí se você gostou dá um like inscreva-se no canal um abraço aí seu amigo Bombeiro Game tchau, tchau 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 Obrigado.